Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Se não temos dinheiro, temos a alegria de se vender, de virar o motivo de noite e dia. Música 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 Música